Joana Cadê Seu Pai Ô Joana Cadê Seu Pai? Ô Joana Cadê Seu Pai? Joana Cadê Seu Pai? Joana Cadê Seu Pai? O dia e todo o Bonfim, Curuzo Cajazeira Me pedi em Amaralina, me piquei pra Ribeira Fui até a Casa Branca pra me alumiar Joana, Seu Pai onde tá? Ô Joana Cadê Seu Pai? Ô Joana Cadê Seu Pai? Joana Cadê Seu Pai? Joana Cadê Seu Pai? Ô Joana Cadê Seu Pai? Ô Joana Cadê Seu Pai? Joana Cadê Seu Pai? Joana Cadê Seu Pai? Essa pentengue eu ficava pular Joana, seu pai onde tá? Ô Joana, cadê seu pai? Ô Joana, cadê seu pai? Joana, cadê seu pai? Joana, cadê seu pai? Ô Joana, cadê seu pai? Joana, cadê seu pai? Cadê seu pai? Joana, cadê seu pai? Fui bater nos cafundó pra encontrar Zé Pereira De viola na barriga Ou debaixo do pé de arueira Ô seu Zé, me dê sua bênção Que eu vou me picar da Bahia Pra outro lugar Ô Joana, cadê seu pai? Ô Joana, cadê seu pai? Joana, cadê seu pai? Joana, cadê seu pai? Ô Joana, cadê seu pai? Ô Joana, cadê seu pai? Joana, cadê seu pai? Joana, cadê seu pai? F«I!' E aí